Música Fala corredores, tudo bem? Faz tempo que a gente não vem nessa sala aqui, hein? Você conhece a massagem desportiva? Mostramos muito na série de vídeos em 2019 e agora a estrela achou uma data, um horário ali na agenda pra me atender e explicar pra vocês que chegaram recentemente ou que não assistiram na época o que é, como funciona, pra que serve a massagem desportiva Com vocês, o mestre E aí, Diagão, explica pro pessoal Nós estamos aqui na MapGo É um spa, né? Olha que bacana aqui, ó O que é a massagem desportiva? Pra quem que é? Pra que que serve? Fala galera, tudo bem? Pô, a massagem desportiva nesse momento ela encaixa no ciclo, né? De maratona, de meia maratona de atividade mais intensa pra vocês que precisam de uma recuperação muscular mais rápida E pra ganho de mobilidade, flexibilidade o relaxamento Às vezes teve um período de estresse muito grande aí de trabalho, né? Ou da atividade mesmo Então a massagem, ela acaba sendo utilizada pra relaxamento também Então, ela serve pra todas as pessoas não só para os esportistas apesar do nome ser massagem desportiva A gente treina, empena depois vem aqui pra você desempenar, né? É, aqui eu sou um martelinho de ouro Quanto tempo demora mais ou menos uma sessão aqui? Depende do grau que você tá? Por exemplo, eu não tô com nenhuma lesão só com cansaço normal Como é que é? Tem a diferença? Tem pessoas com lesão, por exemplo? É, a maioria das pessoas que nos procuram no geral vem com algum tipo de lesão ou algum desconforto ou alguma reclamação A gente tenta sanar ao máximo, né? Se for que consigo resolver com a massagem a gente zera a pessoa e caso precise futuramente ela fica como uma questão de de... Pô, fugiu a palavra, cara Precisa do coração Recuperação De... não, de... Prevenção de lesões Então, as... Hoje, a maioria das pessoas nos procuram por prevenção de lesão Que é o meu caso Exatamente Quando a pessoa tá num treinamento de intensidade e volume a gente não quer que ele se machuque Então, a massagem entra com o sistema de prevenção pra ele entregar os treinos ou ter o dia a dia normal sem ter nenhum desconforto ou lesão Faz parte, então, do treinamento vir aqui no martelinho de ouro, né? Exatamente Hoje em dia tem que ter o encaixe da massagem desportiva porque ela é fundamental aí pra... no ciclo e na prevenção só no tratamento na mobilidade pra que você consiga o ano inteiro treinar sem ter nenhum problema Qual que é o ideal de frequência? Uma vez por semana? Eu lembro que lá em 2019 a gente fez uma... várias massagens depois pré-prova como é que é É, quando você não tem um objetivo claro ou seu objetivo tá um pouquinho distante a tendência é que fique a cada 15 dias dá pra encaixar uma vez na semana o pessoal que gosta de treinar outros esportes juntos não só a corrida ou a bike ou a natação em si dá pra fazer uma vez na semana ou a cada 15 dias quando você tá num ciclo específico pra alguma prova algum objetivo claro aí você entra uma vez na semana ou até duas dependendo de como tá aí o volume e a intensidade do treinamento Eu tava fazendo treinamento pro desafio Cidade Maravilhosa teve ali no final a gente chegou a vir aqui acho que na segunda e na quinta ou na terça e na sexta porque o volume era muito alto o pessoal aí de triatlo então geralmente vem uma vez por semana próxima prova vem até duas mas vamos parar de falar e vamos mostrar pro pessoal aqui inclusive antes da gente fazer tem tempo e a gente não vem aqui tem grau de intensidade a sua mão é muito pesada que eu conheço muito bem vai devagar tem isso também tem esse detalhe se tiver com um desconforto muito maior você pega com um pouco mais leve como é que é? Claro o interessante é o seguinte quando a pessoa tem já uma sequência muito grande quando ela já faz há muito tempo a gente consegue ter um padrão a gente consegue entrar dentro dessa musculatura e empregar um pouquinho mais de força quando a pessoa iniciou agora no esporte ou iniciou agora na massagem a gente dá um pouquinho menos de intensidade e menos de força até a gente ganhar um grau de mobilidade e diminuir essa sensibilidade muscular aí a gente emprega a força e a intensidade mais à frente quanto tempo demora mais ou menos uma sessão contigo aqui? no geral de 50 minutos a uma hora você fica amassando a gente ali uma hora chega e está lá? não dificilmente acontece uma vez ou outra às vezes está fazendo ali na região da coluna aí dá aqueles estalidos né que as pessoas dizem que ah cachorro mas não é só deu um estalo mas não tem nada a ver com quiropraxia oxiopatia nada disso não por falar nisso a gente tem eu lembro que a gente chegou a fazer ventosa essas coisas varia muito de caso a caso você tem algumas ferramentas aí do martelinho de ouro também ou vai na mão? o meu no meu caso eu prefiro sempre utilizar a mão mas a gente tem aí tem hoje em dia no mercado tem aquelas pistolinhas de liberação eu tenho em casa muito bom tem as ventosas que auxiliam a liberação mais superficial de faça superficial tem os ferrinhos que é para economizar a mão os famosos mioblasters mas o mais importante é a mão é a pegada porque os olhos do terapeuta os meus olhos estão ali nas mãos então é onde eu consigo sentir ali uma tensão um nódulo onde a musculatura precisa de uma tensão a mais soltar a mais apertar a mais é com a mão realmente e aquele rolinho vale a pena ter em casa também? claro às vezes a pessoa não tem a possibilidade de vir na massagem frequentar a massagem ou está em viagem vai fazer alguma prova longe não teve acesso ou não conseguiu achar ninguém lá próximo é muito legal ter aí o rolinho de liberação biofacial ajuda muito mas o mais importante depois é você procurar o profissional para estar fazendo a soltura muscular e quem quiser fazer a massagem com o Diego como é que faz? só ligar para o Mepgo entra no site como é que marca? consegue um horário? porque você é difícil consegue sempre o horário estou aqui das 8 às 8 então é só procurar a gente ali na recepção tem os nossos telefones o site tem o Instagram também pode entrar em contato com a gente e vem aqui conhecer falar é muito bom mas o importante é sentir tá aí então meus amigos um pouco sobre a explicação da massagem desportiva que eu já faço aqui com o Diego desde 2019 faz toda a diferença eu corro quando estou completando esse ano 10 anos de corrida bato no peito e agradeço muito a ele também principalmente nos meus ciclos de desafios de cidade maravilhosa de 2019 2021 porque eu não tive lesão me ajudou demais na prevenção com a massagem desportiva então se você quiser fazer a massagem não é luxo é um investimento que você faz principalmente você que quer fazer um ciclo de maratona desafio você que é triatleta é luxo ou investimento? é investimento o legal é o seguinte o Silvio ele morria de medo porque o pessoal fala se for dói muito a massagem é desconfortável é desconfortável no começo então a gente levou um pouquinho de tempo até quebrar esse medo do Silvio e agora ele vive constantemente fazendo a massagem no começo é desconfortável mas futuramente conforme você vai dando sequência na massagem aquilo vai se tornando gostoso e relaxante não vou deixar assim relaxante a ponto de dormir mas fica ali confortável para você estar em interação para os treinos como todo trabalho de musculatura no início a gente sempre sente um pouco a gente fala que a massagem desportiva é sequência é como se fosse um tratamento realmente mesmo você não estando com nenhuma lesão mas é bom você ter a sequência porque a sequência vai te dar todo a melhora daquilo que você quer o seu objetivo entendeu vai melhorar o fluxo vai melhorar o suporte sanguíneo de nutrientes para a musculatura você vai se sentir relaxado aquele acúmulo de ácido lástico que você tem a tendência que diminua fique mais rápido a recuperação muscular então a massagem só tem benefícios bora lá amassar e aí a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto